O que é o Espírito? O que é o Espírito? Oi, o Espírito? O que é o cara aqui? O que é o cara? O que é? O Espírito, não é isso? Aqui, ó. Aqui, ó. Ficante. 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 Ó, amiguinhos. É um Espírito? O que foi? É um Espírito de Ficante. É um Espírito de Ficante. É, é! É. Vem pra que o Espírito. Vem que é brincar com você Você não fica se estranhando ou não? Vai lá, vai lá Tem que correr gatinho Vem gatinho Vem Não vai ter medo com ele, vai Vai, Spencer Vai, Spencer Puxa o gato, Spencer Vem sim Vem Gato Vai lá, Spencer Vem Gato Vem Gato Vem Gato Ahi Exid olsun Não, 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 não. Olha a bagunça que vocês vão fazer na minha casa. Gatinho, vem pra cá. Você tá filmado ou foi out? Vem! Vem cá. Ih, o bichinho aqui tá coitinho. Vamos ver onde tá o gato, vai. Vamo lá ver o gato. Vem gatinho, vem. Aqui ó. Vem gatinho. O coelho do guarda está a poços. Vem cá gatinho. Vem. Vem. Ele tá sem fome, vem. Ele já comeu hoje. Não vai te pegar não. Vem aqui. Mostra pra ele seu truque. Vai lá, mostra seu truque. Mostra seu truque. Vai lá. Vai, vai, vai. vai lá. Vai lá,... Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá... Legenda por Sônia Ruberti